Menos trauma no tratamento do câncer de mama. A partir de agora, hospitais públicos vão ser obrigados a fazer cirurgia plástica em mulheres que perderam os seios devido ao câncer. As próteses de silicone podem ser colocadas durante a cirurgia ou assim que a paciente apresentar condições de saúde para passar pelo procedimento de reconstrução da mama.